Esse forno elétrico aqui é a impressora 3D mais silenciosa que eu já testei aqui no canal. É uma impressora 3D que entrega tudo o que eles prometem e mais um pouquinho. E mesmo assim, o Lelo conseguiu achar uns pontos negativos. Bora descobrir quais são, bora lá! O que você acha de ter um monte de curso do mundo da impressão 3D, CAD e tudo mais no mesmo lugar e com preço praticamente de um curso só, na verdade até mais barato do que eles? Sabe onde você encontra isso? Na 3Dflix. Pessoal, aqui é a plataforma de cursos do Lelo e do Ti. Dá uma olhada aqui, 3Dflix, o link está na descrição de todos os nossos vídeos. Nada com Netflix, tá? 3Dflix. Pessoal, dá uma olhada aqui. A gente tem bastante coisa aqui e a gente vai chegar na área do curso aqui. Olha lá, os módulos, curso do Lelo, olha lá, impressão 3D daqui do Tiago. Tem o cura do Lelo também, aqui tem o cura da parte do Tiago. A gente tem curso de Fusion 360, manutenção de impressora, Solidworks, Simplify, Marketing Digital, curso de pintura e acabamento. Galera, a gente tem muita coisa bacana. Eu estou prometendo faz tempo gravar o curso de impressão em resina. Vai ter impressão em resina que, galera, é muita coisa bacana num lugar só com um precinho super acessível. Não perca tempo, porque quanto mais curso a gente colocar aqui dentro, mais o preço vai subir. O acesso é vitalício, pessoal. Isso mesmo, vitalício. Você compra, quanto mais curso a gente colocar e tudo mais, você não vai ter que pagar nada se você comprar agora. Então, não perca essa oportunidade e a gente se vê lá dentro. Bora lá. E aí, galera? Beleza? Lelo, BR Makers? Tranquilaço, pessoal. Seguinte, hoje é dia de fazer o review da Flying Bear, do Urso Voador, Fantasma 6, a Ghost 6. Que é um modelo novo do Kia Ghost 5, que eu já tinha feito o vídeo e vendeu bastante pelo canal, porque era uma baita de uma impressora 3D. E, sim, eles conseguiram melhorar bastante essa impressora 3D. Lembrando, é uma impressora FDM de depósito de filamento. Pega o plastiquinho. Ai, ai, ai. Que nem esse ABS aqui, por sinal, fantástica com a ABS. Da 3D Fila. Parceraço oficial do canal, que é a maioria das coisas aqui. Na verdade, tudo que está aqui atrás. É resina e filamento da 3D Fila. Recomendadíssimos. O link está aí na descrição. Aproveitando que eu estou fazendo a propaganda, eu peço desculpas, mas eu tenho que fazer para tentar ganhar um pouquinho de dinheiro aqui e recuperar o preju total. Além da 3D Fila, a parceria do canal, os links aí embaixo ajudam muito. Pnei o link da Ghost 6, tem o Linktree, que tem todas as recomendações atualizadas do Léo. Eu estava mexendo nele hoje. Tem tudo. Impressora 3D, cursos, materiais, equipamentos, upgrades, enfim, está tudo lá dentro do Linktree. E com um cafezinho por mês, ou menos do que isso, você vira membro do canal e ganha acesso exclusivo ao grupo do Telegram, que tem a galera muito bacana lá. Claro que tem também o curso do Lelo, a plataforma 3Dflix, curso completo do Lelo e do Thiago, com curso de CAD, enfim, está tudo lá dentro. Tem Fusion 360, está muito legal. Pessoal, eu vou fazer um negócio aqui que a gente não deveria fazer na hora de criar conteúdo no YouTube. Eu vou direto ao assunto. Eu vou começar com os pontos negativos dessa impressora. E não se assustem, pessoal, porque eu vou falar, sim, os pontos negativos dela. A ideia é fazer o review o mais honesto possível, que nem eu faço de todas as impressoras aqui. Mas esses pontos negativos são facilmente resolvidos, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro deles, mesa. É uma impressora que não tem nivelamento automático. Tudo bem, não tem problema não ter nivelamento automático. A própria KID iMate, que eu comparei bastante as duas impressoras nesses vídeos, não tem e funciona impecavelmente bem. Mas para você fazer um impressor hoje em dia sem o nivelamento automático, você precisa de um sistema de mesa, no mínimo, decente. E esse daqui é padrão. Padrão como? Padrão Ender. É justamente uma Ender. É aquela pecinha de alumínio que é realmente a mesa que esquenta. Bem fininha, que deve ter, sei lá, 2, 3 milímetros. Aquele padrãozinho com um vidro em cima. O vidro realmente deixa essa mesa extremamente plana. O problema dessa mesa aqui não é bem ela ser plana e ter que ter um tipo de nivelamento automático. O problema dessa mesa aqui é justamente ela ser estilo Ender. E estilo Ender das antigas. É daqueles que você roda aqui. Tem a bolinha amarela, que já é mais dura. Mas é daquelas que você roda aqui a bolinha amarela, os 4 pontos e você tem que nivelar. Não gostei. Podia ser bem melhor. Um parafuso mais grosso, uma mola mais forte. Alguma coisa que deixe esse sistema bem mais resistente. Não é legal. Não é legal. Dá pra fazer diferente. Dá pra colocar... Pra vocês terem uma ideia. É só vocês colocarem uma mangueira grossa, uma mangueira aqui. No lugar aqui que você aperte, além da mola, essa mangueira. Já vai ficar muito mais estável todo esse sistema. Muito mais confiável. E o pior de tudo isso daqui, pessoal, é o seguinte. É que pra um iniciante, eu vou tirar uma foto pra vocês depois, pra vocês terem uma ideia, se vocês não estiverem vendo aqui. E torna as coisas um pouquinho mais complicadas de nivelar essa mesa. O sensor de fim de curso tá aqui em cima. Legal. Até aí não tem problema. Eu gostaria que ele fosse embaixo, igual o da Kid. Pra quando tiver algum problema de falta de energia, que ela tem sim, proteção de falta de energia, ela volta a imprimir. E ele consiga referenciar embaixo. Se ele referencia em cima, você não consegue, com uma peça impressa aqui, voltar e garantir que o Z é aquela medida. Como é que ela faz aqui nesse caso aqui? Ela simplesmente confia que a posição que parou o Z é aquela e continua a impressão. Funcionou. Eu testei. Funcionou. Mas eu acho que não é tão confiável quanto uma impressora que vai até o Z mesmo, vai até o limite, mede de novo e começa. Pode dar problema? Pode. Pode não dar também. Pode não dar, pessoal. Mas eu acho que seria um pouco mais inteligente eles referenciarem e colocarem o Z lá embaixo que nem a Kid. E sim, é possível. É só a regulagenzinha de software. A próxima parte ruim aqui é que não é fixo na mesa a pecinha que referencia o Z, o zero do Z. É um parafuso com uma mola e uma pecinha de plástico em cima, que nem vocês estão vendo na foto aí ou no B-roll que eu coloquei. Para nivelar isso daqui é meio chato. Então eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer e ensinar algumas coisinhas dessa impressora. E para nivelar essa impressora, o que você faz? Você aperta o máximo possível essas molas amarelas aqui e solta uma volta. Aperta todas e solta uma volta para você poder ter a regulagem. Se não se você apertar tudo e deixar apertado, você não vai conseguir mais abaixar. Daí você vem com a mão aqui, roda o motor até a pecinha aqui, encostar e você ouvir o clique. Ouvir o clique. Só que daí depois você regula essa pecinha aqui, esse parafusinho, para o bico chegar o mais perto possível da mesa. Mas assim, encostar assim de leve na mesa, no meio da mesa. Mais ou menos ali, você vai ter que mexer de novo. Daí sim, você liga a impressora, coloca lá na parte de nivelamento que ela escolhe os pontos. Um, dois, três, quatro. Tem outra coisa que não é legal. Você não consegue desabilitar o motor para mexer ela na mão. Você não consegue desabilitar o X e o Y separado do Z. Quando você desabilita, desabilita tudo. Então, só de se encostar na mesa aqui, já vai dar ruim. Você não vai conseguir fazer manual. Então, tem que fazer um, ou dois, ou três, ou quatro. E está muito lento, muito lento. A gente vai entrar no problema de TI aqui, de firmware dessa impressora. Mas, extremamente lento. Então, demora todo esse processo, demora. Então, daí, depois que você fez isso, você vai lá e vai ter que regular de novo essa alturazinha aqui, em relação a toda a regulagem mais fina que você fez aqui embaixo. Então, aqui a primeira parte é a parte da mesa, que podia ser mais simples. Funciona bem depois que você acerta. Funciona. Mas eu não acho muito confiável, hoje em dia, essas molas aqui. Vai perder um pouquinho essa regulagem com vibração e tudo mais. E você vai ter que fazer de novo. Então, podia ser... O que eles podiam mudar, pessoal? Realmente, a parte da mola, que é a parte de baixo, ser um negócio mais resistente. Coisa simples que a gente consegue fazer. De resto, é realmente o trabalho de você ter que regular aqui essa pecinha e tudo mais. Eles podiam ter feito um serviço um pouco melhor em relação a isso. Daí, eu já vou entrar na parte de firmware, pessoal. O pessoal de TI da Ghost, eles fizeram algumas coisinhas, assim, muito noob, sabe? Muito novato no firmware. A primeira delas, realmente, é essa ideia do Z ser lá em cima. Mas a parte de interface gráfica, que por sinal, baita painelzinho touchscreen bacana, grande, na vertical, todo colorido, que é o que a gente quer aqui. Ele não tem funcionalidade nenhuma. Você entra na aba de avançado. A aba de avançado é para você inverter sensores de fim de curso. Para que você quer isso? Já está configurado. Para que você quer essa funcionalidade? Ah, inverter. Inútil, completamente inútil ter isso. Só que coisas que deveriam ter, tipo, os E-steps dos motores, da extrusão, não tem. Algumas regulagenzinhas um pouco mais finas, não tem. Você tem, sim, a regulagem de Baby Steps, o Z-Offset, quando você está imprimindo. Isso ajuda um pouquinho. Você consegue ter essa regulagem. Achei legal eles colocarem. Mas a parte de firmware aqui, eles podiam melhorar bastante essa interface gráfica aqui para ter algumas funcionalidades a mais. Para um completo iniciante, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para quem já manja um pouquinho de impressão 3D, vai querer algumas funcionalidadezinhas a mais aqui. E daí a gente entra nessa parte negativa do TI, que realmente é uma coisa simples. A gente consegue simplesmente fazer o nosso próprio solo, o nosso próprio firmware aqui para essa impressora. E quem compra essa impressora aqui pelo meu link, vai ganhar de presente o firmware que a gente está bolando. O Besser vai me ajudar. Roberto Besser vai me ajudar a fazer um firmware top para essa impressora. A gente vai colocar aí na internet para a galera. E vocês vão ser exclusivos quem comprar essa impressora para testar esse firmware. Então a gente falou de dois pontos negativos aqui. O terceiro ponto negativo, que eu ainda não estou considerando ele como ponto negativo. E eu testei bastante essa impressora. Mas é uma coisa que me preocupa um pouquinho. O único que me preocupa um pouquinho nessa brincadeira toda. Eu falei que é a impressora mais silenciosa que eu já testei aqui. É surreal. É muito, muito, muito silenciosa. E daí, quando o Christian Bito veio aqui montar a volume comigo, ele falou assim, ah, está explicado. Isso daí, muito provavelmente, eles deixaram habilitado, isso é hardware, o Stealth Chop, que é um modo que você coloca no Stepper Driver para o Stepper Motor. Na verdade, ele é hardware, né? Ele não é um negócio que você consegue programar, mas é um negócio que deixa o Stepper Motor extremamente, extremamente ser ansioso. Legal isso. Legal, é animal, pessoal. Realmente, se eu tivesse uma impressora que ela trabalhasse, você só ouve o fã, e principalmente o fã da fonte de energia. Os outros fãs não dão nem para ouvir quando ela está fechada. É muito silenciosa mesmo. É só o fã aqui que podia ser um pouquinho melhor da fonte de energia. O problema é disso tudo. Os motores trabalham quentes. E é uma impressora que a gente impriga ABS inteira fechada. Eu falo que o jeito mais fácil de você saber se a tua impressora está trabalhando quente ou não é você colocar a mão. Está quente, você consegue segurar a mão? Ah, está quente pra caramba, mas eu consigo segurar a mão. Beleza. Está quente pra caramba, eu coloco a mão aqui, conto dois, três segundos, eu tenho que tirar porque está muito quente. Já passou do limite. Coloco a mão e já tenho que tirar, daí extrapolou total. Esse daqui é daqueles que você coloca a mão, segura dois, três segundos e tem que tirar porque está quente. Então, eles estão trabalhando muito quente. Eu não tive problema até agora e eu fiz impressões grandes, vocês vão ver, grandes e não deu problema. Mas eu fiquei preocupado. Eu colocava a mão. Caramba, isso daqui está quente pra caramba. É uma preocupação no futuro que pode ser alguma coisa que dê algum probleminha. Acredito eu que uma empresa como essa que já está, na Ghost 6, teve a Ghost 5, eles estão fazendo, tem a Reborn, eles estão com muita impressora bacana. Então, é uma impressora que está, uma marca que está ficando bem com essa no mercado, é uma impressora que deve ter teste pra caramba e não deu problema. Mesmo assim, eu queria comentar com vocês porque se vocês comprarem uma, não se assustem porque ela realmente trabalha quente. Falando em parte fechada, porque eu estou falando disso daqui, ela tem esse negócio esquisito aqui em cima, que teve gente que até brincou que parecia um forno elétrico e ela fica inteira fechada pra gente imprimir a ABS. Ela tem um fanzinho aqui atrás, meio que circular o ar aqui dentro. Pra PLA, você entra aqui, inclusive, tá aqui, tem, você consegue ligar e desligar ele. Bacana. É como se fosse um ambiente aquecido. E eu não fiz o teste, mas se a gente colocar no Cura lá que a impressora tem câmera aquecida, muito provavelmente esse fan aqui vai servir pra trabalhar a temperatura interna da câmera aqui. O que eu fiz? Eu comecei a deixar ligado ele o tempo todo, mesmo imprimindo o ABS, porque eu estava preocupado com essas temperaturas. Não deu problema, não deu problema, beleza. Mas tem um fanzinho aqui bem bacana. Outra coisa que eu queria falar, que é um feature bem bacana dessa impressora, eles falam que tem detecção de fogo. É das primeiras impressoras que eu vejo isso. Ela tem todas as proteções de thermal runaway, claro que tem, mas ela tem a proteção de fogo também. Dizem eles, que se tiver fumaça ou fogo, alguma coisa, ela detecta e vai desligar tudo. Sinceramente, como que funciona isso aqui, eu não sei, mas eles fazem questão de deixar na propaganda deles que é uma impressora que tem esse feature e eu achei bacana pra caramba. continuar nesse review e falar um pouco da impressora, que eu já falei no vídeo de unboxing. Tenho vídeo de unboxing, recomendo vocês assistirem também, que eu falo bastante da impressora. É uma impressora Core XY. É muito legal esse sistema. Em vez de ser uma cartesiana que um motor trabalha no eixo X e o outro motor trabalha no eixo Y, são dois motores que trabalham juntos. Ou seja, se você rodar um motor só, se você trabalhar um motor só, a impressora anda na diagonal. Olha lá. Então, são dois motores trabalhando em conjunto, uma correia por cima da outra que passam e vêm pra cá, prendem aqui, e os motores trabalham em conjunto. É uma impressora que você consegue imprimir mais rápido e com uma qualidade muito mais absurda. É uma impressora que tá com a qualidade surreal. Com uma mesa relativamente grande, eu vou colocar o tamanho pra vocês aqui exato, porque é que nem a Kid, eles falam um tamanho, mas na hora que você consegue configurar, você consegue configurar um tamanho um pouquinho maior. Mas ela é retangular. Então, tá com esse tamanho aí embaixo. Esse é o tamanho da área de impressão. Eu não quero falar nada aqui, porque vira e mexe eu erro esses números, porque cada um é de um tamanho. Então, Core X Y, mesa aquecida até 120 graus, eu acho que você consegue selecionar. Não tem porquê. ABS, você vai colocar. Eu imprimo ABS com 105, 105, 110, perfeito. Esquenta rápido pra caramba. Muito, muito bacana. Agora vamos pra parte toda aqui de cima. É um Direct Drive. E daí a gente entra na parte de montagem dessa impressora. Pessoal, a única coisa que vem desmontada é realmente o extrusor aqui, o motor com o extrusor. Cinco minutos você monta. Você só precisa saber onde passar o fio direitinho, porque não mostra direito no manual. Por sinal, meu manual veio em russo. No vídeo de unboxing eu mostro. Mas pelos vídeos deu pra ver que passa aqui do lado. Você encaixa, são dois parafusos aqui. É o que você precisa pra montar a impressora. Minto. Você precisa colocar esses quatro parafusos também. da tampa. Cuidado que é acrílico, né? Você dá aquela encostada e beleza. Apertar, você vai trincar o teu acrílico. Essa é a montagem da impressora. Daí você vem aqui dentro. Olha como é simples, pessoal. Aqui tá a fonte de energia aqui do lado direito. Passa pra voltagem correta. Continuando aqui na parte do extruder aqui, toda a parte de bico. Pessoal, sistema de resfriamento fantástico, fantástico. Dois flower fans, um do lado do outro. Toda a peça feita de plástico injetado. Muito, muito legal mesmo. Top, top, top. Os caras da Flame Bear capricharam nessa impressora. Agora é a hora de começar a puxar o saco deles. Os caras fizeram impressora realmente animal. Ela funciona muito bem. Então, direct drive, o filamento vai direto do motor pra parte do hotend. Aqui a única coisa que eu acho que eles podiam ter feito diferente é que tem o tubo PTFE lá dentro. Ela não é all metal. É uma modificação simplesinha de fazer. Não acho que 90% de quem for ter uma impressora dessa não vai nem sentir a diferença. Mas é um upgradezinho que eu recomendo aí fazer. Vê direitinho, desmonta, faz os testes e coloca um bico all metal. De preferência aqueles bimetal. Que é igual o que veio na Prusa. Animal, por sinal, aquela Prusa, galera. Surreal. Ele vem com PTFEzinho lá dentro só que ele não é nem branco e nem azul do Capricórnio. Ele é vermelho. Então não dá pra saber qual é. Eu acho que é um teflon normal lá que eu recomendo não passar de 240 graus. O bico vai até 275. Não passem de 240 porque pode danificar esse tubinho e daí começa a ficar ruim a impressão porque você derreteu o começo dele. Ele vai até a garganta lá embaixo, até o bico. Não acho que isso seja um ponto negativo. Talvez uma picuinha do Lelo que eles podiam ter feito isso all metal. Por que eu tô falando tanto de picuinha nessa impressora? Porque vou entrar no ponto negativo maior dessa impressora. Não que não valha a pena. Porque eu acho que vale a pena cada centavo dessa impressora. Mas é uma impressora que entraram no mercado por 360, 370 dólares. Galera, surreal 370 dólares numa impressora dessa. Surreal. Começou a vender, subiu pra 500 e pouco. Desceu pra 400 e pouco. Cada hora que você olha no Ali, ou... Tá um preço. É impressionante. Então é meio que, eu diria assim, um ponto negativo. Eu acho assim, que a impressora compete com a KID iMate muito melhor do que a KID iMate em muitos sentidos. Eu acho que a única coisa que ela realmente pede pra KID iMate S é a parte da mesa que lá é grossona mesmo e o sistema de nivelamento lá é muito mais fácil. Mas o firmware dela ainda é melhor do que o da KID, que o da KID ainda é bem antigão. Uma KID iMate custa mais do que isso. Então, eu acho que ainda tá dentro do preço. Mas sim, uma impressora que custa um pouquinho mais caro. Só que você tá levando muita coisa por esse valor. Uma impressora Core XY inteira fechadinha com um baita de um sistema aqui de Direct Drive. Eu tenho mais duas coisas pra falar com vocês e eu não quero esquecer. Uma é do firmware e outra é da parte do extruder aqui. Eu tenho começado a falar em todos os vídeos de impressora porque eu comecei a fazer teste de flow, de fluxo de filamento. Quanto filamento você consegue empurrar no sistema da impressora, no sistema extrusor, hotend, bico e tudo mais aqui. E numa impressorinha, numa Ender normal, você chega até 7 milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos, não tô falando de velocidade de impressão, mas milímetros cúbicos de fluxo de filamento. E é todo meio irregular numa impressora normal, numa i3 Style, numa Ender 3. Eu já mostrei vídeo pra vocês disso e mostrei o gráfico que fica todo meio irregular. Na Ender 3 S1 Pro a gente chegou lá perto dos 19. Na KID iMate, que é outra coisa que a KID perde um pouquinho pra essa daqui, porque a KID é uma impressora que realmente eu acho que eles desenharam ela pra ABS e qualidade. 9. Mas 9? Bem estabilizadinho lá em cima. Top, top. 19. Ninguém vai imprimir com 19 milímetros cúbicos por segundo de fluxo numa impressora dessa. Ninguém, pessoal. Ninguém. Você pode colocar largura de camada de 1 milímetro, altura de camada de 0,3, acelerar a velocidade, você não vai conseguir chegar nessas velocidades porque o plástico não vai ter tempo de esfriar o suficiente de tão rápido que você vai ter que imprimir pra chegar nesse valor. É muito 19. Muito. Quando você for imprimir rápido com uma impressora dessa, vocês vão ver que vai ser 11, 13 milímetros cúbicos por segundo. Vocês vão ver como ela vem estabilizadinha. Impressionante, galera. Esse sistema daqui realmente que eles fizeram é muito, muito, muito top. É 19 no PLA e 17 no ABS. Eu lembrei disso agora porque depois eu resolvi fazer o teste daquele bico novo que eu tô recomendando pra todo mundo que é o melhor upgrade pra qualquer impressora 3D que é o clone do CHT. Galera, coloquei aqui. O que que fez de diferença? Só aumentou pra 19 no ABS. Consegue imprimir até 19 no ABS em vez de 17. Porque é uma impressora tão bem tonadinha, tão bem desenhada que todo o resto do gráfico fica bonitinho lá em cima. Vale a pena fazer esse upgradezinho do bico? Até vale. Até vale. Custa 2 dólares um bico, pessoal. Então, se você não sabe o que é upgrade que é esse, tem vídeo no canal também mostrando. Agora eu vou finalizar aqui voltando pra parte do firmware. Tem uma notícia boa do firmware. diferente de 99% dos fabricantes, eles têm no site deles o firmware atualizado, que é a mesma coisinha. Só que eles deixam o código fonte do Marlin, que é a parte mais chata de fazer. Eles deixam o código fonte do Marlin, ou seja, o firmware que eles fizeram, eles deixam ele, todo o código dele, aberto pra você mexer. Colocando o Visual Studio Code, mexer. Tem vídeo no canal ensinando isso. Que é a parte mais chata lá. Poxa, o target da placa, qual que placa que vai e tudo mais. Então, toda a parte chata que seria mais difícil já tá lá pronta. A configuração de Core XY tá pronta, tá tudo pronto. Você só mexe nas coisas que você quer no firmware. Não fiz vídeo ainda no canal, por isso que o Besser vai vir me ajudar aqui a mexer com esse firmware, porque eu não manjo direito, na verdade, eu não manjo nada da parte de firmware de desenhar a telinha LCD e mudar. Então, por isso que eu não fiz nada ainda nessa impressora. Eu consigo mexer no firmware, só que toda a parte de ícone gráfico, com essas coisas e fazer essa interface, confesso, não manjo no Marnie. Eu tô querendo começar a dedicar e aprender a mexer no Clipper. Então, no Marnie eu não manjo, mas o Besser vai me ajudar. Mas o código fonte tá todo lá pra vocês mexerem. Tudo que vocês quiserem mexer, na parte mais simples, que não vai envolver o LCD, vocês vão conseguir mexer com o pé nas costas, pessoal. Dessas que eu imprimi. Confesso, não imprimo muita coisa, mas vocês vão ver que não precisava ter imprimido muita coisa pra vocês entenderem do que eu tô falando. A primeira coisa que eu sempre imprimo é um bench. Galera, olha a parte, a primeira coisa que eu olho no bench, a parte de resfriamento do casco aqui, na proa. Galera, impecável. Olha lá, não tem nada na parte de overhang aqui. Impecável. Impresso com ABS, dá 3D filo, ABS em branco natural. É a cor do ABS mesmo. Galera, impecável. Linhas. Só tem a linha do casco aqui, que é normal no bench. Se vocês forem ver todos os benches, na hora que faz o casco aqui, o deck, é a linha do deck aqui, que mexe um pouco com contração e expansão de material e normalmente fica essa linhazinha aqui. É a linha do deck. Todo o benchzinho que você for ver vai ter isso. De resto, pessoal, impecável. Olha a parte de bridging aqui em cima, que é a parte do... que ela imprime sem suporte no nada aqui, pessoal. Animal. A parte de overhang das portas, impecável. Eu passo aqui, a pinça. Galera, nada, nada, nada. Impecável. Está muito legal. De qualidade, podia ter algumas coisinhas melhores, mas foi um perfil praticamente padrão que eu usei aqui. Eu não sabia o que perfil usar. Usei praticamente um perfil padrão do Cura. Eu falei, eu preciso testar um pouquinho mais a fundo. Fiz todos os testes de Flow que vocês já viram. Eu imprimi isso, foi a única coisa que eu imprimi e comecei a fazer teste de Flow. Passei um dia inteiro. Então, fiz todos aqueles testes. e agora é a hora de fazer um negócio animal. Dedicou. Do tamanho da impressora. Na verdade, isso daqui acho que está com 18 centímetros, a impressora imprime até 20. Galera, impressionante, realmente impressionante a qualidade de impressão. O único lugar que não ficou legal e eu tinha certeza que não ia ficar legal e mesmo assim ficou muito melhor do que outras impressoras que eu já imprimi aqui é a parte aqui do braço. Olha o tamanho desse overhang aqui. Pessoal, eu fiz lá no Cura, eu fui testando as medidas porque ele vai ficando vermelho quando você muda dentro da aba de suporte. Olha que dica bacana, ele vai ficando vermelho quando você muda o ângulo lá do suporte. Galera, isso daqui está com 81 graus, pessoal. 81 graus. E eu não coloquei suporte. Mesmo assim, imprimiu. Tapa um pouquinho de dripping, de filamento aqui, não está perfeito, não. Isso daqui é uma lixadinha, resolve. Mas eu já sabia que ia ficar assim. Se você for imprimir isso daqui com qualquer outra impressora que não esteja reguladinha nem nada, depois eu vejo se nas fotos eu acho algum para mostrar para vocês. Vocês vão ver a diferença disso daqui para uma impressora que não tem um resfriamento decente quanto essa daqui. Detalhe, ABS imprimindo com 45% de fã. No máximo 80% e o normal lá 45%. ABS com resfriamento. A parte do queixo aqui que também normalmente dá ruim nessa peça aqui. Vocês vão ver, eu vou colocar as fotos para vocês. Pouquinho aqui, mas galera, é que eu forcei a barra. Aqui também tem quase 80 graus. Tem até mais aqui. É o tipo de coisa que precisaria de um suportezinho. Que nem aqui eu fiz sem suporte, pessoal, sem suporte. Peça aqui demorou 29, 30 horas para imprimir. Pessoal, o motor esquentou, esquentou, mas não deu problema. Impressão de 30 horas. Beleza, galera? Impecável. Eu queria mostrar isso daqui para vocês. Esse daqui é aquele tipo de coisa que eu vou fazer leilão, só que, galera, me dá a dica. Onde é que eu posso fazer leilão? Porque o último vídeo da iMate que eu falei que ia fazer leilão das peças, estou tendo que fazer o leilão via comentários do YouTube. Então, o Mercado Livre não tem mais a aba de leilão, então não sei como fazer. Mas é uma pecinha que eu vou fazer leilão de qualquer jeito e vai estar na descrição do vídeo como é que eu vou fazer o leilão dessa peça. Eu resolvi começar a usar toda a parte de flow alto dessa impressora, porque eu queria imprimir o mais rápido possível, isso daqui que eu estou imprimindo para vocês, para fazer um vídeo sobre motor turbo fan. Configuração dessas peças, 0,18 de altura de camada, com camada variável, e eu coloquei para variar até 0,6. Então, ela imprimiu de 0,12 até 0,24. Nesta peça aqui, o que ficou com 0,12 é só a parte de cima do fan, só essa parte redondinha aqui, que realmente o Cura quer fazer bonitinho. Muitas partes aqui ficaram com 0,18, mas a maior parte dessa peça foi impressa com 0,24, principalmente todo o cone aqui, todo o spinner aqui desse fan, 0,24. todas as outras peças aqui, eu imprimi com 0,24 forçado, 0,24 de altura de camada, 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 com esse ABS transparente para 3D fila, olha que legal, está muito legal. Ele tem um pouquinho mais de estímulo do que o normal eu preciso regular para esse ABS, mas é só aquelas, sabe, aquele campelinho que fica, que só de passar a mão sai ou passar um arzinho quente sai. Ficou muito legal essa peça, 0,24 de altura de camada e a base dele inteira com 0,24 também. E aqui na base, pessoal, a gente entra numa parte legal. Primeira delas, primeiro eu não sei porque eu coloquei brim, estava com brim lá, tá pessoal, não sei porque eu fiz essa besteira de deixar configurado o brim, mas galera, dá uma olhada, mesmo com todo aquele problema que eu falei de regulagem da mesa, dá uma olhada aqui, primeira camada linda que está aqui. 0,24 de altura de camada, bacana, legal, já fomos disso. Dá uma olhada, pessoal, na parte de cima. É sem iron, está sem um negócio de passar ferro. Galera, está impressionante isso daqui. Impressionante, pessoal, dá uma olhada. Olha a qualidade disso, pessoal, olha a qualidade. Surreal mesmo, mesmo, mesmo. Estou impressionado com essa impressora, pessoal, impressionado mesmo. Vocês veem, dá para imprimir coisa bem grande nela. Lembrando, membro do canal que ajuda bastante a um cafezinho por mês, 3D Fila, parceiraço do canal, o curso 3Dflix, plataforma lá com todos os cursos do Léo e do Tiago, de Fusion 360, Cura, Simplify, enfim, de pintura, tem um monte de coisa lá bacana, de marketing para impressão digital, para impressão 3D, marketing para 3D, enfim. Galera, tem muita coisa legal mesmo lá. E todos os links. Se for comprar uma impressora dessa ou qualquer outra impressora, usa o link, usa os links que tem aqui porque ajudam mesmo o canal, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aqui do BRMakers ou do Léo aqui. A gente se vê no próximo todas as terças-feiras às 18 horas. Um baita de um abraço pra vocês com muito rock e roll. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí